Bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Eu vim atrás do menino, que ele tá desde cedo aqui regando o jardim inteiro. Tava em um pouco de saudades. Eu tava editando o vídeo, aí ele regou a horta. Eu fui lá tirar algumas folhinhas que estavam feias pra levar pras galinhas. E aí, Gato, o que você já regou? Do vaso tombado pra cá tudo. Ele começou por lá, tá por ordem. Aí agora tá aqui no pom... Eu já reguei a grama amendoim. Como chama as vermelhinhas lá? O que vai, beijacura? Ah, bucélia. Bucélia, hibisco, árvore do samambaia. Todos esses vasos daqui. As murtas de lá, a horta. E agora tá no pomar. E agora tá no pomar. Ainda faltam cedrinhos e a frente. E a unha de gato ali que também precisa regar. Ó, gente, como tá seco. Ai, a grama a gente não tá dando conta de molhar, não, porque... A gente coloca o irrigador aqui, fica o dia inteiro em função disso, sabe? Trocando irrigador de lugar. Ó, até o... Nossa, o manacá da serra precisa molhar, Gabriel. Olha, ele já tá murchinho. Ele também não pode encharcar. Ele tava com flor. Mas, ó, já tá precisando molhar tudo. Jesus amado, precisa chover, gente. Deixa eu dar pras meninas aqui, ó. Pros meninos, né? Temos Percy. E eu não sei se tem bebê que é macho também. Pronto, eu jogo assim que elas se distraem. Deixa o Gabriel aí terminar de regar tudo. Eu vou lá... Vou lá pros afazeres. Já editei os vídeos que eu precisava. Agora, eu vou terminar de limpar, que eu joguei água sanitária nos banheiros. Terminar de limpar os banheiros. Lavar a louça. Eu mexi na horta. Todo mundo aqui me cheirando. Tem que ficar aqui dentro, né, gente? Senão o Pedro não deixa o pai dele regar. Pronto, limpei os banheiros. E aí, Gá? Regou tudo? Gente, é muita coisa. É, muita coisa demora. Mas você nem pegou a frente, né? Não pega. A gente divide em dois. De manhã rega um lado. Porque é muita plantinha nova que a gente tem. Aí, eu tava aqui pensando em já almoçar. Porque a gente tá sem mistura, né? Daí, eu achei essa carne moída. Só que não é carne moída. Agora que eu tô descongelando, eu tô vendo que tem arroz junto. Isso aqui é do charutinho que a gente fez. E sobrou o recheio, congelei. Então, vamos fazer o charutinho. E eu creio que isso aqui seja molho. Então, pra fazer o caldo. É, não sei se é de risoto, mas vai pro charutinho também. Mas antes, a gente tá com a ideia de fazer arte, gente. A gente não aprende, né? Não. Não aprende. A gente, ó... Vamos ver o que vai dar. Então, o que que acontece? Nós temos essas duas latas aqui, que são chopeiras. E a gente quer transformar em alguma coisa. Eu não sei se em vaso, eu não sei se... É em um vaso. É lógico. É em vaso, eu falei. Você não sabe no que vai transformar em vaso. Mas eu não sei se eu furo embaixo... Porque transforma em um cofre. Não, eu adoro cofre. Eu não sei se eu furo embaixo pra colocar terra. Ou se, de repente, fazer um vaso somente de arranjo. Cachepô, por exemplo. Tipo um cachepô. Ou pra colocar aquelas flores secas, sabe? Sim, sim. Fica bem legal também. Mas a gente viu que é muito difícil abrir isso aqui. A gente pesquisou na internet. É. Viu como que o pessoal abre. Porque a gente não queria pegar um abridor de latas e abrir embaixo. Porque a gente quer tirar essa parte verde. E muita gente acaba estragando ao tentar abrir. Então... Mas calma aí. Antes de tudo, a gente também quer, depois que se conseguir abrir, é pintar essas latas, né? Ah, sim. Aí a gente faz alguma coisa. Mas antes a gente vai ter que tentar abrir. Então pegar uma faca e um martelo, que a gente viu na internet. A gente já viu gente abrindo com lixadeira também, mas a gente não tem... Não tem, gente. E muita gente que vai abrir com abridor, acaba estragando a lata. Eu acho que é por conta, Gabriel, da profundidade aqui. Pode ser. Quando a gente compra essas latinhas, aí acabou o negócio que tinha dentro. E ia pro lixo. Aí o Henrique falou assim, não, não joga não. Vamos inventar alguma coisa com isso aí. De jeito nenhum. Então vamos tentar abrir. Vamos tentar colocar... Ó, que eu sou bem delicado. Eu vou tentar tirar aqui. Só pegar com a mão. Eu acho que essa parte verde é fácil. Eu também acho que é meio montada isso, né? É. Só tenta não danificar a lata. Ó, foi fácil. A primeira parte foi fácil. Agora aqui, ó. Não quer tentar com abridor pra gente ver? Eu acho que o abridor não tem nem alcance. É, não alcança. Então, gente, eu vou fazer assim, ó. Tentar martelar. É uma lata bem resistente. Eu tô achando que eu vou pegar uma chave de fenda. É que ou eu olho pra lata, ou eu olho pra cá. Se não, eu tô martelando. Já martei três vezes minha mão. Então vou tentar com uma chave de fenda. Vamos ver se não vai amassar. Próxima tentativa. É, ver se não vai amassar. Gente, é duro, né, nossa? Ó. Tá saindo da pressão. Eu consegui com essa faca aqui. Eu peguei uma outra faca e deu certo. Então tem que ser uma faca um pouco maior. É, essa aqui é diferente, ó. Fiz o primeiro corte e então, gente, nossa senhora. Tem que ter paciência, hein? Vai, vai ter que ter. Eu vou fazer devagar assim, todo o contorno aqui, gente. Deu certo, mas vou falar pra vocês, gente, que não é fácil. Eu já malhei o ombro direito, o peso do martelo. O outro eu vou ter que fazer com esquerda pra ficar proporcional, né? E aí, vamos ver. Olha aqui, o acabamento dentro não fica bom, mas por fora... Mas eu acho que dá pra dar uma lixada, talvez? Ah, não sei. A gente pode tentar. Agora eu tô querendo saber se não dá pra gente fazer um sistema de auto-irrigação já. Com esse negócio, vou tentar tirar, gente. Agora que eu tô vendo, Henrique, você amassou um pouco a lata. Gente! Olha lá, filma assim, deixa eu ver pra nada. Afundou essa parte aqui, o que aconteceu? Delicadeza. Ah, então, enfim, gente, com a faca também afunda, realmente, ó. Afundou bem essa parte. É. Olha, gente, amassou, mas paciência, vai ficar assim. Não é muito perceptível, o Gabriel que reparou. Ou é? Eu acho que tá. Bom, foi o peso da faca, né? Mas, assim, é difícil, o negócio é duro mesmo. Então vamos lavar aqui agora, vou dar um jeito de lixar, mas antes eu vou abrir o outro. Ó, então terminamos aqui. Dá pra ver que essa... A segunda não amassou. Não amassou, essa aqui amassou um pouquinho, mas não tem problema, gente. Na hora que for fazer o enfeite, não é assim de costa, ó. Ninguém vê. É, eu tô achando... A gente vai tentar lixar aqui dentro. Essa bordinha aqui, pra não ficar perigosa. Tem que lavar bonitinho, mas eu tô achando que antes eu vou fazer o almoço, né? Porque senão a gente se empolga aqui... E fica a tarde inteira aqui pintando. E vai ficar a tarde. Então bora na horta pegar couve e fazer charutinho de couve, né? Maravilha. Acabei mudando de ideia e colhi repolho roxo. Então eu tô dando uma escaldada nele aqui, só pra ele ficar mais bolinho. E esse é o recheio que sobrou. Tem pouco, mas eu acho que dá pro almoço de hoje, não sei se pra janta não. Eu colhi mais do que devia também, porque aí eu seleciono as melhores folhas. Então já tem o arroz pronto, vou fazer charutinho. Colhi uns tomatinhos aqui. Não colhi alface, porque o gajo já colheu ontem. E ó, ele já até picou e deixou aqui guardado. Gente, uma dica é colocar um papel toalha embaixo e um papel toalha em cima. Porque essa água aqui faz com que a alface não fique tão crocante. Quando a gente coloca papel toalha pra conservar, ela fica sempre com aquele aspecto de fresquinha, sabe? Ó, renderam oito charutinhos. Eu achei que fosse dar menos, mas é que ficaram bem pequenininhos. Almocinho pronto. Olha lá, gente. Então vamos almoçar? Vamos almoçar. Pra gente pegar aqueles vasos lá, que a gente agora tava caçando corda. E o Gabriel queria saber se eu sei fazer trança. E ele sabe, gente. Gente! É, não sei, eu nunca vi você fazendo trança, Henrique. É, eu fazei na minha irmã, na Júlia, já fiz trança, uai. Vamos almoçar aqui. O charutinho ficou pequeno, mas deu certo. Um arroz e uma salada, tá ótimo. Tá quebrado o botão. Tá quebrado o botão. Puxa! Bom, vamos continuar, né, gente? O Gabriel vai lixar. Me dá muito arrepio lixar essa lata. Um, a gente pensou em lixar e deixar ele na cor de alumínio mesmo. Vamos ver se vai ficar bom. Se a gente não gostar da cor, aí a gente pinta ele. Mas vamos lixar, tipo, vai dar certo. E eu preciso falar, né? A gente almoçou e o Henrique deu horário de almoço pra gente. Ah, eu já tenho horário de almoço, gente. Bora lixar, hein? Então? Vai, lixa aí. Tô vendo que vai demorar. A gente achou que ia ser... Ele passa a mão, me dá um arrepio. Sabe, gente, que arranha na... Lousa. Na... Lousa. Gente, eu não consigo nem falar. Me dá muito arrepio quem faz assim com a unha na lousa. Tá. O que eu quero falar mesmo? Que a gente achou que ia ser mais fácil lixar do que... É, realmente é. Então, vai demorar um pouquinho. Então, vamos fazendo outro. Para de passar a mão. Então, vamos fazendo outro, que ainda tem que secar. Que é que o outro a gente vai pintar. Tá, vamos lá, então. Deixa eu ver se a mão ficou verde. A gente até passou a setona ali. Para de fazer isso, Gabão. A gente até passou a setona pra ver se sair a tinta, mas não sai não. Não, sai nada. Esse daí a gente vai pintar de preto. Aproveitando o sprayzinho que a gente já tinha, né? É, vamos pintar. Então é custo zero. Um novo vaso vai custar custo zero. É, a gente até tinha... A gente pensou em sair de casa pra fazer dourado ou outras cores. Isso, mas teria que sair de casa pra comprar. Isso iria dinheiro e tempo. Então a gente falou, não, vamos fazer o que a gente tem. Vou tentar aqui, vamos ver. Bom, então deixamos lá secando, porque a gente vai passar uma segunda de mão. Mas foi fácil, né, pintar? Foi, sim. A única de mão já cobriu tudo. Agora, lixar. Com a lixadeira não me dá arrepio, gente. É só ser com a mão. Com a lixadeira não dá. Agora é paciência pra esse. Tem que ter. Teve gente que saiu de fininho e veio deitar aqui fora. Esse barulho, eu não. Ela quer tranquilidade, né, filha? Conta, Henrique, que esse deu trabalho. Gente, pra lixar isso aqui, ó, a gente não quis sair pra comprar uma tinta. Mas é muito mais fácil você comprar uma tinta prata e passar. Eu falei pra você, a tinta prata eu acho que ia dar um tom mais artificial. Aí ficou bem o aço escovado mesmo. É, a gente vai agora... A gente lixou ele, passamos um bom brilho, passamos uma escova de aço escovado. Luba churrasqueira. Agora a gente vai passar esse spray aqui, que é o verniz. Só pra dar um brilho. É, vamos ver como que ele vai ficar. Não tá mudando muito não, gato. Não, mas ele vai ficar só com esse brilho mesmo. Na câmera não tá dando pra ver mesmo, mas ele vai ficar com brilho. É, dá uma renovada, né, tira essa cara de... De lixado. De lixado. O preto já secou? Vem ali. Eu acho que ainda não, porque eu passei outra de mão. O outro tá aqui secando. Vamos esperar. Enquanto seca, a gente pode ir fazendo as alças. Vai fazer as alças, que é a bendita transe. A bendita transe que o Henrique sabe fazer. Qual que vai ser essa alça? Vai ser do preto. Do preto, isso. Então, eu peguei vários pedaços de barbante. Vamos fazer uma de cada vez. E eu vou juntar, porque, né, a gente não tem aquela corda. Então, a gente tá improvisando. É, o ideal seria, tipo, uma alcinha mesmo. Uma de corda, tal. A gente não tem. A gente tinha só um rolo de barbante. Então, o Henrique falou, vamos... Fazer uma trança. Fazer uma trança bem grossa. Tem uma corda própria de macramê, que ela fica bem bonita, gente. Mas é aquele negócio. Mas aqui o custo é zero. Aqui o custo é zero. Ó, então são três pedaços de barbante já enrolados. Bem grossos. É, e agora eu vou juntar essas pontas aqui. Vou dar um nó. Deixa eu só separar aqui, pra não me embaralhar depois. Aí eu vou dar um nó aqui. E o gás segura pra eu fazer a trança. Aí eu vou ter que apertar bem, né? É, tem que ficar bem apertado pra não soltar depois. Pode cortar mais. Mais? É, aí... Aí é isso. Eu só espero que a medida, porque eu fiz tudo de olho, que a medida da outra alça, eu consiga pegar igual, né? É mesmo, né? Ó, mas a trança tá bem firme. Tá, tá bonita. Olha lá, Henrique, eu não sabia que você tinha esses dons de fazer trança. Não são muitos dons que eu tenho, confesso, mas trança eu aprendi a fazer. Fui criado com duas irmãs, né? É, por isso. E ó... É, precisa recortar, né? Não, sim, precisamos cortar, mas ó, ficou ótimo, Henrique. Vamos agora repetir e fazer de novo, então. O mesmo processo. É. Gente, foi tudo de olho e ficou do mesmo tamanho. Agora eu vou cortar essas bordinhas. Aqui a gente vai colar no nosso cachepô, no nosso... Sei lá o que que é, vai ser vaso? Vai ser um vaso, vai ser um cachepô, eu não sei. A gente não furou embaixo. A gente tá achando que, também conversando aqui, que vai fazer mais uma pra fazer uma bordadura em um dos... Pra fazer um acabamento ou em cima ou embaixo, né? Ou em cima ou embaixo, ou dois, talvez. Então, uma trança dessa aqui, ó. Pronto, aqui é a alça do preto. Do preto, isso. Vamos começar, então, a fazer ele? Eu acho que ele já secou, né? Pega lá, então. Secou. Agora a gente tá achando que ficou grande, gente. A corda ficou um pouquinho grande, a gente queria um pouco menor. Ó, ficou muita... Uma alça muito grande. Tá, então o que eu vou fazer? Contar três dedos e vou dar um nó e aí eu corto. Antes de cortar, vamos medir, tá? Assim. Ó, eu acho... Nem aperta muito, nem aperta muito, que vai que a gente... Não, mas é que depois... Vai, vamos ver aqui, ó. Assim. Pequeno, né? Pequeno, viu? Eu falei, precisa me apertar muito. Ó, assim, o que que você acha? Eu acho que tá bom desse tamanho. Tá, né? Então eu vou apertar um pouquinho mais. E agora eu corto. Ah, gostei mais. Melhor, né? Melhor, melhor. Deixa eu medir os dois. Ó, diminuiu bem, né? Diminuiu bem. Ficou melhor. Tá, vou fazer no outro. Ó, ele começou a colar sem filmar. Já tô colando, gente. Eu falei, eu acho melhor passar cola na corda, não na lata. Mas vamos ver. Será que tem diferença? Não sei. Não, né? Assim tá bom, né? Porque aí aquela parte que tá amassada vai ficar pra trás. Tá. Você já sabe que tu antes vai por aí, hein? Nossa, não tenho noção. Eu não sou muito a favor de planta artificial. Mas sabe aqueles trigos, aqueles arranjos secos? Sei, sei. Eu acho que pode ser que fique legal. Tudo depende de onde vai ficar. Então, a gente não tem. Tem que pensar em algo que a gente tenha. E tá dando forma. Tá gostando, por enquanto? Tô gostando, tô gostando. Aí a gente pensou em fazer uma outra trança dessa bem grande pra colocar aqui na parte de baixo. Mas, eu acabei de fazer um teste aqui. Deixa eu fazer assim pra vocês verem, gente. Com barbante só, eu achei que ficou mais delicado, ó. Só passando barbante. Só aqui. Tá vendo? Um pouquinho mais grosso que isso. Um pouquinho mais grosso que isso, mas vai ficar mais delicado que a trança. Vai, não vai? Vai. Então, eu vou começar por trás, que é o excesso de cola. Ô, peraí, 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 peraí. Faz de novo. Para. Põe a latinha aqui de novo. Ao invés de você fazer aqui, faz em cima daqui. Assim? Eu prefiro um embaixo. Embaixo também, eu também. E talvez depois faça outro em cima. Ou vai ficar demais também, porque dependendo da planta, vai cobrir, né? É, mas vamos fazer embaixo. Aí, se a gente achar necessidade que faz em cima, a gente faz. Tá, então vou dando as voltinhas aqui. Ó, gente, eu gostei. A gente ficou delicado aqui embaixo. Mas a gente tá sentindo falta de algo aqui no meio. Aí o gato até pensou escrever alguma coisa em giz, sabe? Giz de lousa mesmo. Mas ele foi lá em cima procurar em umas caixas que a gente tem. Alguma espécie de enfeite pra gente colar aqui no meio. Mas, por enquanto, eu estou gostando. Achei que ficou bem bonito. E aí eu escolhi uma plantinha já, que é essa aqui, pra colocar. Vamos ver? E é bom que essa planta gosta de água e eu consigo completar com água aqui no fundo. Pra raiz dela ficar sempre encharcada. Vamos sair pra ele voltar, pra ver o que a gente cola aqui. Que eu tô sentindo falta de alguma coisa. Ele voltou com caixas, com sacolas. De coisinhas artificiais. É, aí a gente tá pensando que nem, ó. Colar essa plantinha aqui, assim. Mas a gente não sabe se gostou. Aí temos esses enfeitinhos, ó. Essas casquinhas. É, são várias opções, ó. Tem assim de coração. Eu gostei do amarelo. E também tem a opção que a gente tava pensando, que é giz. Eu contei. Nossa, você contou? Fazer de giz. Eu acho que não custa o teste. É, vamos pegar um giz aqui e escrever alguma coisa pra ver. Não, nem escrever. Talvez fazer, tipo, essa folha, por exemplo, de giz. Ah, tá. O sangue de giz. E quem é que vai desenhar? Eu? Eu não sou a desenhar isso. Tá, tá. Vamos ver o que mais que ele tem aqui, ó, gente. Um monte de coisa. Nossa, tem umas cascas aqui. Isso é tudo... Olha, lavandinha. Será que não fica legal? O que vocês acham, gente? Acho que achei muito artificial isso aqui, né? Mas se fosse um pouquinho menor, quem sabe? Bonito também. Ó, de repente pra usar nesse aqui, não sei. Porque esse aqui também a gente vai inventar moda. Vamos testar o giz? Porque aí se a gente não gostar, a gente apaga. Exatamente, ó. Vou tentar fazer um desenho. Você não quer mesmo fazer, Gabriel? Não sou bom, filho. Gabriel largou a faculdade de arquitetura porque não sabia desenhar. E eu... Só que eu descobri que eu não sabia desenhar lá na faculdade. Vou fazer alguma coisa assim do tipo. Bom, se não ficar legal e a gente gostar do giz, a gente pede quando o meu cunhado vem aqui pra ele desenhar, que ele desenha super bem. Eu tô simulando folhas, gente. Será que é assim mesmo? Mas você pintou uma geladeira, só com medo de pintar um vaso. Ah, mas ficou lindo. Ficou uma beleza. A gente inventa, ó. Eu acho que vai ficar legal. Ó, já estamos até na cozinha. Gente, eu não sou um bom desenhista. Vira de lado que ainda fiz uns riscos. Mas a gente gostou do giz, não necessariamente do desenho. Nossa, você não gostou do meu desenho, Gabriel? Não. As folhinhas ficaram tão bonitinhas, gente. Mas, ó, gostei. Quando o seu cunhado vier, a gente pede pra ele fazer um desenho bem legal. Ai, por favor, né? A gente passa um paninho aí. Ficou, né? Gostei da planta nele. Realizou bem. Ficou bem legal, né, gente? Depois vocês comentam aí o que vocês acharam também. Que ele tem o outro pra fazer. E vamos lá fazer o outro já. Vamos para o próximo. Já tô começando aqui, ó. Já começou. O outro, esse daí vai ser mais neutro, assim. Mais rústico, mais uma pegada pra ficar aqui fora. Como você falou, aço escovado. É, mais um aço escovado. Mais rústico mesmo, né? Eu gostei bastante dessa corda. Eu também já gostei, já, dessa corda. Essa corda é de uma caixa que a gente tinha. Uma caixa de madeira que a gente tinha. Eu falei, é ela mesmo. A caixa tava em desuso. Mas as alças nos interessavam, né? Foi ela mesmo. Ah, gente. Vai casando assunto. Ó, ficou bonito. Ficou, já gostei. Só preciso limpar agora a cola que respingou. Vamos fazer do outro lado igualzinho. Esse daí não teve trabalho pra fazer as cordinhas, né? Mas pra lixar. Depois você mostra a escova que a gente usou pra lixar. É uma escova de limpar churrasqueira, gente. É de aço escovado mesmo. Ó, olha aqui. Essa escova que a gente usou. Ela é bem... Ah, só que é só... Ai, até furamos. E a gente vai tentar também fazer uma bordadura nessa. Mas não sei nem se tem necessidade. Você acha que não? Ah, vamos ver. Vamos colocar só pra gente ver. Tá. Enquanto seca aí, coloca só aquela cordinha embaixo que a gente vê. Ou em cima, ou no meio. Vamos fazer isso um pouco mais diferente. O que vocês acham, ó? Ó, gente. De repente o sisal aqui... Ah, mas não vai dar pra gente escutar a opinião dele. O que a gente vai fazer antes? Mas finge o que vocês estão falando com a gente. Ou embaixo... Tá. Ou em cima... Esse daí eu acho que eu falo embaixo e em cima, pra ficar diferente do outro. Você acha que tem cor suficiente pra isso? Acho que tem. Ou só no meio. Aqui, ó. Aqui e mais uma embaixo. Bom, embaixo vai, é certeza, certo? Aqui? É. Então tá. Embaixo vai e a gente vê se vai ficar em cima ou um pouco acima do de baixo. Tô falando pro Gabriel vir fazer. Ele falou que eu tenho todo o dom pra isso. É, o Henrique é detalhista. Ah, como eu. Tem mão leve. Contém ironia nessas frases. E ele já colocou a plantinha aí. Ah, tô arrumando isso. Qual é essa? É o Lírio da Paz. Ele tava lá embaixo com as pontas secas, ó. E tava pegando muito sol. Gente, e aí, ó. Dá pra ver bem aqui, gato? Ficou simples, né? Sim. Não colocamos muita coisa, mas eu acho que tá bom. Falta limpar aqui uns restos de cola quente. Mas aí vai dar criatividade. Eu pensei em colocar um cóleos também, ó. Porque bem colorido. Olha que bonito. Mas não ia ficar bem aqui dentro. Você falou que ele não ia gostar de... É, porque ele tem que pegar um solzinho. E ele... Eu queria proteger isso. E ele tá super bonito. Deixa onde ele tá. Ele tá super bonito. Agora, esse Lírio da Paz já tava feio, então, aqui vai ter mais umidade pra ele também. Eu gostei. Eu também gostei. Agora, parte o caça onde eu vou deixar essa plantinha. Parte do nada. Parte do peito. Parte do peito. De certeza. Limpar tudo isso. Ele trouxe até a begônia maculada aqui, ó, na mesa. Pra ver se ficava boa também. Mas, ah, não. A bichinha tá super bem naquele vaso, gente. Então, deixa esse Lírio da Paz aqui. Gente, foi isso. Um super beijo. Temos uma baguncinha pra limpar. Fizemos dois cachepôs sem gastar nada. Não gastamos um real. Então, gente, um beijo. Amanhã a gente tá de volta por aqui. Um beijo. Um beijo. Tchau.